Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com essa massa aqui, que eu já mostrei como é que faz com azul e rosa. Todas as cores que eu usei foi da Mix. E esse aqui foi a pasta virgem mesmo, com um pouquinho do azul anis. Ó, vamos fazer umas bases pra uns cupcakes. Com esse cortador aqui, ó. É o 60 da Bluestar, tá? Eu uso ele pra fazer essa capinha de cupcake. Vou fazer esse cupcake aqui pra vocês, tá? Vou fazer dois modelinhos desse. Ó, pessoal. Vai sempre colocando no saquinho assim, ou no plástico filme, enquanto não estiver usando, tá? Pra ela permanecer mais tempo assim, molinha. Pronto, pessoal. Eu já fiz a base, tá? Eu fiz com azul claro e azul escuro, como vocês viram aí. Agora eu vou mostrar três modelinhos diferentes de personalização no tema marinheiro. Vamos para o primeiro. Vamos primeiro pra boia, né? Na boia vamos usar a cor vermelha, ó. Preste atenção, tá? Eu vou usar esse bico aqui, ó. Esses dois, tá? Primeiro eu corto com esse. E agora eu venho e acerto bem no meinho aqui, ó. E corto. Já ficou um modelinho de uma boinha, né, gente? Agora eu venho aqui pra pasta branca. Da pasta branca vamos precisar só de alguns pedaços, tá? Quatro pedacinhos, no caso. Dá pra ver normal aí, né, gente? Quatro pedacinhos. Venho aqui nessa cor mais escura. Vou passar minha colinha de CMC. Ó, passando a colinha de CMC aqui, ó. E vamos centralizar aqui. Essa boinha aqui, ó. E vamos fazer uma cruz assim, ó, gente. Ó, uma cruz. E vamos colar essa partezinha branca. É bem simples de fazer, tá? Tá? Tchau. Tchau. Obrigado. Pronto, pessoal, a primeira capinha já está pronta, ó, bem simples de fazer, vocês viram aí, né? Pasta vermelha, vamos lá pra aquela mesma forma, cortei aqui, cortei no meio novamente, e vamos usar alguns pedaços, essa parte aqui, ó, vou com esse meu cortador quadrado aqui, ó, fazer isso, e vou reservar aqui esses pedacinhos, ó, pessoal, vamos lá. Eu vou passar a colinha de CMC aqui, e assim, ó, ok? Vamos pegar uma parte, dá pra ver direitinho, né? Uma parte assim, mais ou menos, e vamos colar aqui. Cortar mais um pouquinho. Ó, coloquei assim, feito um sorrisinho. Agora eu venho com uma partezinha dessa aqui, vamos deixar ele retinho, e vamos colocar aqui no meio. Vamos pegar outra parte menor, assim, ó, e vamos passar cola aqui, e vamos colocar aqui, ó, Eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho esse aqui, tá, pessoal? Ficou muito grandinho. Ó, cortei. Vou baixar um pouquinho esse aqui. Vou cortar mais um pedacinho aqui, ó, menor do que esse. Vou dar uma ajeitadinha e colocar aqui. Com essa parte que sobrou, eu junto aqui, ó, corto aqui, junto, venho com esse cortador aqui pra ficar mais fininho. Cortei assim, tiro um pedacinho, e faço uma argolinha, e coloco aqui em cima. Agora, com essas partes aqui que nós deixamos separadinhas aqui, ó, vamos fazer tipo uns triângulos. Ó, pessoal, pronto. O cortador aqui, ó, número 30, da Bluestar, eu já corto aqui. Vou usar só a metade desse aqui, tá? Ó, aqui, ó, desse azul. Agora, eu vou cortar com isso aqui pra ficar mais certinha. Ó. Vamos começar a montar aqui. E essa tirinha fica aqui no meio. Eu vou cortar aqui uns triângulos. aqui. Serão dois tamanhos. Eu corto assim porque fica melhor, gente, de terminar esse pedaço aqui, ó. Que já fica certinho aqui. Ó. 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 Um lado vai ter um triângulo menor, e no outro maior. Não sei se é um triângulo, né? Que triângulo tem as três partes iguais. Esse aqui não tem. Então, fica assim. Ó. 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 E vou abrir aqui mais essa massa. E algumas pessoas me perguntam por que eu coloco esse plástico aqui. É porque vai ficar mais fácil, gente, de tirar umas pecinhas pequenas. Ó. Ela já sai fácil. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Ó. 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 E vou colocar lá em cima. Bem alongado, assim. aqui em cima. Ó. Eu acho que esse aqui ficou muito pequeno. Eu vou retirar esse. E vou colocar um maior aqui. Agora sim ficou legal. Ó. Eu tento mais de uma vez pra ver se sai pelo menos algumas partes mais parecidas. E vou colar aqui. Nessa parte aqui. Ó. 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 Ó, pessoal, o outro modelinho ficou assim, 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 ó.